Olá pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, vocês que acompanham o nosso canal, e os que não acompanham também, fiquem sabendo, né? A gente faz aqui toda semana vídeos de unboxing das coisas que chegam para a nossa coleção. A gente coleciona camisas do Juventus, coisas do Juventus, Juventus da Moca, esse clube aqui de São Paulo. E hoje chegou aqui uma coisa, um item, que foi enviado pelo nosso amigo, o Edson Alemão Fiel. Para quem não conhece o Edson, ele é um grande colecionador, um grande negociador, mercante de camisas, um dos caras mais conhecidos do ramo, e um cara que encontra itens realmente assim, que só ele consegue. É o caso desse aqui, quer ver só? Eu vou abrir aqui para vocês verem com a gente. E isso aqui, realmente é uma daquelas raridades que vale a pena, hein? Olha só que coisa legal, hein? É um agasalho do Juventus, da Adidas. Olha só. Uma belíssima peça. Ele tem o símbolo da Adidas costuradinho aqui. O símbolo do Juventus também é bordado. Esse item vem somar muito aqui na nossa coleção. A gente já tem o agasalho da Adidas, mas é diferente desse. Esse aqui é um item do comecinho do fornecimento da Adidas. Então lá para 83, mais ou menos, 82, 81, começando em 79, tinha um agasalho desse modelo aqui, desse jeitão. Muito legal. O agasalho parecido com esse a gente já até mostrou aqui no canal, que é o que está no Festival de Inverno. Vocês podem dar uma olhada depois. Mas aí a gente vai colocar juntos, os dois, para vocês compararem as diferenças que tem entre eles. E está muito bem conservado, está muito legal, está muito bonito. Realmente, valeu a pena essa aquisição. E se você achou também que valeu a pena acompanhar a gente nessa aventura de hoje, continue no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, comente se você achou legal esse casaco. A gente se vê no próximo vídeo aqui, abrindo mais coisas do Juventus. Toda semana tem unboxing. Até mais.